Olá, estamos aqui em Marília, viemos mostrando um pouquinho da movimentação aqui na rodoviária. Sou Felipe Pereira e seja bem-vindo ao canal Paper Bus. E já começamos com ele. Viação Total. Paradiso New G7. Carro 927. Na rotal, a serviço da mota. E escopido no superior executivo e no inferior leito. Ali, New G7 LD, da Reunidas. De Santo Ângelo para Barreiras. Carro 23801. New G7 LD, da Reunidas. Bem-vindo a buscar Vista Bus DD do Expresso de Prata. Esse é aqui de Marília para São Paulo. Parque de Marília. Parque de Marília. Larga de Marília. 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 Efeira. Marília. Minha prima. Quinta da Mausada. Marília. Mercedes-Benz O500 RSV Junto aqui com o Prata Vai partindo O Reunidas Saiu de Santo Ângelo Com destino a barreiras Com destino a barreiras E junto com o Reunidas Lá vai partindo O Total New G7 Da Total O Fundo vai passando Reunidas Tá aí New G7 Na Total Esse azul é bonito demais Esse de Campo Grande Pra Belo Horizonte E tá saindo Vista Bus DD do Prata O500 RSV Com destino a São Paulo E lá no fundo Maricopolo G7 O DD Da Satélite Norte Vamos lá conhecer Vamos conhecer esse carro De pertinho Pela primeira vez Aqui no canal Lá no fundo O Turismar Cario Apache VIP 2 Vamos conhecer esse Satélite Norte Aqui 8x2 8x2 Mercedes-Benz O500 RSV Dd Carro 18007 Carro 18007 A Satélite Norte Bonito hein De Goiânia Florianópolis Coisa linda hein Já vai partir O G7 Da Satélite Norte Uma passagem bem rápida Sem embarque nem desembarque Aquele abraço Do motorista Aquele abraço pro motorista Tá bonito hein Abraço Tá aí O G7 1800 DD A Satélite Norte Olha como tá caindo pro lado E lá vem Um Maricopolo Viale Da Turismar Esse Que Pertenceu Ao Expresso de Prata Prefixo 1146 No Prata E 306 Na Turismar Dá pra ver o tom de prata Por baixo da pintura Eita Vamos conhecer ele de partinho Mar-condicionado Mar-condicionado Fez dos colados Padrão Do Expresso de Prata Esse Que é Mercedes-Benz O500R Aqui podemos ver o tom de Tom Do Prata O emblema De ar-condicionado Que ainda Usa o padrão Que o Prata Utilizava Tá aí Turismar 306 O destino Aqui pra Marília Ele já Vai sair Tá aí Turismar 306 Esse Expresso de Prata Tá chegando New Bus New Road Guerino 600 Esse Chassi Scania De Londrina Pra São José Do Rio Preto New Road 380 Vamos ver De pertinho Esse aqui Scania Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Diferente do mesmo modelo do Prata Ele tem o bagageiro sem a divisória central Mas lateral Então, uma pequena diferença de configuração do New Road No Prata com a divisão central Na Guerino com a divisão lateral E lá vem LD 1000 G7 Rode-Rotas Vai apontar ali em cima O LD O carro 2201 Da frota que eles receberam no ano passado Mercedes-Benz O500 RSD De Brasília para Vós Igual assim Tá aí Rode-Rotas 2201 Aqui na Rodoviária de Marília Rode-Rotas Transcrição e Legendas Pedro Negri